Fala galera, JoeGamer aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e galera, é o seguinte, estamos aqui de volta com Call of Duty Black Ops Cold War para prosseguirmos aqui com a campanha do game, última missão, Ecos da Guerra Fria, uma missão bem interessante em um cenário um tanto quanto bem icônico da franquia Black Ops. A gente chegou a ter uns flashbacks, flashbacks não, alguns bagulho muito doido com o Mason, né, vocês sabem que o Mason, tadinho, sofreu lavagem cerebral e o bagulho foi louco, né, no Black Ops 1. Pois é, a gente estava tendo uns flashbacks muito loucos com esses números ainda da lavagem cerebral que sofreu, mas aparentemente foi só, foi normal, foi de boa, foi tranquilo, acho que o Mason não vai sacanear dessa vez não, beleza? Então, a próxima missão aqui é um briefing, praticamente, ok, no abrigo da CIA, então a descrição é o seguinte, briefing de Lubianca, após descobrir, nossa, a música de fundo deu uma variada agora absurda, enfim. Após descobrir o que Purcells queria em Amantown, Russell Adler pretendia levar Bell ao prédio de Lubianca para buscar as identidades dos agentes ocultos. Pretendia? Eu não entendi essa legenda agora, não sei se deu merda antes mesmo de começar, mas só vamos. Hudson. Terminamos de analisar o mainframe que o Mason e o Woods trouxeram de Iamantown. E? O Purcells estava procurando pelos agentes ocultos que o Dragovitch usou em 68. Dá os nomes pra gente, vamos colocar a equipe do Adler pra rastrear eles. O Purcells apagou eles. Que merda. Só tem um lugar onde você vai encontrar essas informações agora, o prédio Lubianca. O quê? O quartel-general da KGB? Por que o Purcells só não pegou os nomes? Eu não sei. Talvez ele esteja operando sem autorização. Vou falar pro Adler, mas a gente vai fazer isso do jeito certo. Ou é isso ou nada. Acabei de ouvir. O Berikov tá de volta em Moscou. Você sabe do plano. Bell, você tá comigo. Lazar, fica no aguardo pra extração. Você vai levar ele pra KGB com você? Enlouqueceu. Vamos esperar pelo Mason e o Woods. Não preciso do Mason ou do Woods. Preciso do Bell. Ele tem a habilidade que a gente precisa. Você tá se divertindo com isso? Vai arriscar a operação inteira sem necessidade. Não é desnecessário. É calculado. Só entenda que se isso não der certo, a gente não vai pegar os nomes. Já era. Eu sei que você é da moda. O Hudson não confia em ninguém que ele não controla. E estamos aqui de volta no nosso queridíssimo abrigo super secreto, cara. A CIA sempre tem os melhores abrigos, né? Use o quadro para selecionar a próxima missão. Não vou nem dar bola para o Hudson, mano. Foda-se o Hudson. Acho que não dá para interagir com ninguém hoje, velho. O nome é Madame Shell. Significa algo para você? Sou familiar. Tem inteligência na Arpanet, dizendo que o corpo dela foi achado perto do rio Pedios, em Chipre. Ah, foi mesmo? E a cabeça dela, dois quilômetros rio abaixo. Os relatórios estimam a morte dela por volta de agosto do ano passado. O mais engraçado, bom, é que você esteve no Chipre no verão passado. Coincidência? Não acha? A nossa linha de trabalho é cheia de coincidências. O M.I.C. estava interessado em encontrar ela. Uma agente dupla, clandestino, escondida por anos. Imagina que ela deve ter se exposto assim. De algum jeito. Deixar a cabeça para trás? Isso chama atenção. Eu trabalhei com a amada Michelle por três anos. De perto. Eu confiava. No momento que eu comecei a suspeitar, ela já sabia. Eu consegui me virar. Mas ela me deu esse presentinho de despedida. Caralho! Esse corte foi feio. Bastante. Imagina a minha surpresa quando eu lia esses relatórios. Madame Michelle. Corpo jogado numa margem. Cabeça. Na outra. Irônico? Irônico? Não acha. Eu chamaria de... Justiça poética. Lazar. Obrigada. Pelo quê? Ah, esses espiões, mano. Ah, mano. Que diálogo. Eu gostei desse diálogo, mano. Olha só. Uma AK. Uma M16. Uma Pellenton logo ali. Uma 1911 logo aqui. Isso aqui eu não sei qual arma que é. Uma LG logo aqui. Uma não sei o que isso aqui. Não sei. Meu Deus do céu. Eu conto a arma. Opa. Ué. Por que eu não posso entrar aqui? Estranho, hein? Suspeito. Suspeito. Bom, ok. Deixa eu ver. O Lazar tá ali. Que porra é essa, ô... Ô, Adler? O que você conta? Fala tu. Essa não é a primeira agência governamental que eu já invadi. As melhores são quase impenetráveis. Mas sempre tem uma fraqueza. Nesse caso, o ponto fraco é que a KGB confia demais em um deles. Se tem uma operação que bate bem com as suas habilidades, é essa. Eu cuido da conversa. Você pega os nomes. Por que pergunta? Nossa senhora. Olha a segunda pergunta que era, velho. Estranhos, eu estaria em outro ramo. Não. O M6 se concentra no perímetro. Agentes em estado clientes. Húmeros menores na URSS. Eles vão de fora pra dentro. O Belicov é um dos nossos. Supostamente. Eu tô confiando no Hudson. Ele pode ser um pé no saco, mas não é pouco. Tá bom. Tá bom. Aqui tem o PC. Vambora. Vamos iniciar aqui, mano. A próxima missão. Usar o quadro de evidências. Caralho. Tem pouca missão aqui agora, hein. Aqui nós temos a operação Red Circles. Que a gente fez. Secundária, né. Temos o Ecos da Guerra Fria. Nova evidência. Como é que é? Nova evidência. Deixa eu ver isso aqui. circuitos integrados de amantal. Uma corrida armamentista tecnológica. Eu vou ler esses arquivos aqui. Só pra não ficar muito grande no vídeo. Eu vou passar cada um deles. E aí se vocês quiserem ler. Vocês pausem também. Eu vou ler aqui em off. Bom, show demais. Li todos. Levou um tempo até inclusive. Mas enfim. Aqui a gente tem mais uma missão secundária. A operação Chaos. Não sei se eu faço ela. Depois eu vou pra próxima missão de história. Eu creio que essa missão aqui seja muito longa. Então eu acho que eu vou fazer ela só nesse vídeo. E depois fazer essa missão secundária talvez. Porque missão de história. Ainda mais quando a gente vai se infiltrar no prédio da KGB, né. Provavelmente vai ser bem stealth essa missão. Então acho que ela vai ser bem longa. Medidas desesperadas. Dmitry Belikov. Chefe de segurança da KGB. Russell Adler bolou um plano arriscado para obter as identidades dos agentes ocultos no edifício Lubianca. Então só vamos, mano. Examine as evidências aqui também. A foto do Dmitry, né. Ok. Foto do Prédio. Foto de câmeras. E quadro de horários. É a primeira página da Chronicle. Uma revista, aparentemente. Um jornal, né. Uma carta. Ordem de manutenção. Eu vou ler todos eles também aqui agora. Só para manter um contexto maior durante a missão. Bom, show demais. Vamos iniciar aqui agora. E partiu. Prédio Lubianca. A sede da KGB em Moscou. Os registros dos agentes são armazenados nos arquivos 30 metros abaixo do solo em um bunker de defesa nuclear. O único jeito de entrar ou sair é esse elevador de alta segurança. A gente vai precisar de credenciais. É aí que o Belikov entra na jogada. O Belikov tem sido a nossa fonte dentro da KGB há quase uma década. Ele vai colocar a gente lá. Ele ajudou em Yamantau e vai ajudar de novo. Isso é loucura. Até mesmo para ele. Ele está mesmo de acordo? Uma ameaça nuclear imediata justifica todos os riscos. Tenho certeza que ele não discordaria. Sims, coloca o Belikov na linha. Alô, esse é o Belikov. Desculpa. Eu achei que essa era a embaixada de Singapura. Ainda não somos amigos, Belikov. Você conseguiu acesso ao bunker? Sempre tem um problema. Resolve ele. A gente vai pegar os arquivos naquele bunker. Faça o que for preciso. E mais uma coisa. Um de nossos informantes de Berlim Oriental mudou de lado recentemente e fugiu para Moscou. A gente acredita que ele está hoje no prédio Lubianka. Ele sabe demais sobre a nossa rede de Berlim. Estou pensando numa aposentadoria antecipada. Boa. Agora sei porque o Hudson gosta tanto de você. A gente vai encontrar com você na entrada do porão quando você tiver a chave do bunker. Camarada Belikov, o senhor foi convocado para a sala de conferência no andar de cima. O secretário Gorbachev chegou do comitê... Aí quebrou, né? Porra, aí me quebrou, né, parceiro? Isso com certeza eu não estava nos planos. Caralho, tá bonito isso aqui, hein? Mano, o maluco parece muito o Edler, cara. Olha esse cara. É a mesma roupa, praticamente. Caralho, tá aparecendo o nome dos caras aqui, velho. Tá aparecendo o nome dos guardas, beleza. Oi, mas é esse... Esse local aqui com o Ray Tracing. Tudo bem que eu estou no PS4 Pro, não estou vendo muita coisa, mas... Acredito que seja a de tirar o fôlego. Meu amigo. Camarada Belikov, sente-se. O secretário-geral Brezhnev se interessou pelo novo desenvolvimento na segurança. Tem um espião dentro da KGB. O comitê quer que alguém da primeira diretoria-geral supervisione a investigação do Coronel Kravchenko. Se você ainda não o conhece, esse é Inran Zakhaem. O quê? O secretário Gorbachev. E obrigado a todos por me receberem de braços abertos. Não consigo pensar em uma tragédia maior do que uma casa violada por dentro. A confiança e o amor são sagrados. Parece que nem todos compartilham seus belos sentimentos. Camarada Belikov, como chefe de segurança, eu soube que você praticamente se matou tentando descobrir esse espião. Me diz como foi. Eu não sou um homem paciente, Belikov. Nem compassivo. Até o espião ser encontrado, eu quero aumentar a segurança ao redor do bunker. Zakhaem, você tem alguma recomendação? A gente deveria restringir o bunker. Eu também quero cultivar um relacionamento mais próximo com vocês. Quero saber das esperanças, medos e ambições. Seja cuidado. Nós não queremos nenhuma interrupção significativa. E você, Belikov? Você pode seguir agora. Quem você acha que deve manter acesso ao bunker durante a investigação? Me dói dizer isso. Mas em um momento conturbado como esse, mesmo os generais precisam de restrições. Secretário Gorbachev, só o general Sharkov deve ficar com a chave por enquanto. Muito bem. Dê um jeito. Não se preocupe mais, senhor. Eu já ordenei que pegassem as chaves do bunker de todos. Camarada Belikov, estamos em grave ameaça dos capitalistas. Nossa união e o nosso próprio estilo de vida estão em risco. O traidor vai ser pego. E ele vai pagar um preço alto pela sua traição. Belikov, você está dispensado. Cara, olha quem estava ali, mano. Imbro, Zakaia, viu? O próprio. E o próprio Kravchenko. Meu Deus. Mapa da KGB. Use o mapa da KGB para investigar as formas de adquirir uma chave do bunker. O mapa da KGB é atualizado com as informações úteis que você... Conforme você explora. Mas antes, abra o mapa e ache a sala de vigilância. Mapa da KGB. Direcional direito. Estão me vigiando. Preciso de uma chave do bunker. Mas antes, eu vou ter que desligar as câmeras. Sala de vigilância. Antes de descobrir uma maneira de obter a chave. Desative as câmeras e... Ok. Fechou. Fechar mapa. Mano. Imbro, Zakaia estava aqui, cara. Também. Meu amigo, hein? Olha só. Está aí a ligação com o universo de Modern Warfare. Universos formalmente unificados a partir de agora, mano. Rapaz. Medidor de furtividade, algumas ações e a presença em áreas restritas levantarão suspeitas. Preste atenção em quem está à sua volta ao entrar em áreas restritas. Arrombar portas, matar inimigos ou carregar. Essa área é restrita. Se eu for visto aqui, vai acabar com o meu disfarce. Agora eu preciso esconder o corpo. Com certeza. Com certeza. Top. As câmeras estão desligadas. Explore o mapa para descobrir uma maneira de adquirir uma chave de bunker. Então deixe o Edler e sua equipe entrarem no prédio. Eu tenho que pegar uma chave do bunker para o Edler. Ele vai precisar acessar o cofre. Infelizmente, só o Sharkov tem uma. Beleza, então a gente vai ter que ir para o escritório do nosso queridíssimo general. Que beleza. A gente vai envenenar o general, mano. Meus parabéns aos envolvidos, viu? Oportunidade. Convença o prisioneiro. Incrimine Sharkov. Incriminar Sharkov? Se eu conseguir descobrir a evidência que os homens de Kravchenko estão investigando, talvez consiga usá-la para incriminar o general Sharkov. Como informante. Será? Será que eu tento? Mano, a gente vai falar com o Kravchenko. Vocês têm noção do quão pesado é essa ação, cara? Até agora eu não estou acreditando que o Zaka Everett estava aqui até agora, mano, também. Ok. Onde que é exatamente o mapa da... O mapa não, né? O caminho para lá? Então eu vou ter que virar para cá isso mesmo? Exatamente. Está tocando uma música muito triste aqui, parceiro. Vocês não estão ligados. Meu Deus, ele estava aqui o tempo todo, mano. Vamos. Hum, fodeu. Camarada. Ah, vão me achar logo. Na sala dos servidores eu posso apontar a evidência para o Sharkov. Ok. Na sala do servidor. Use o computador para incriminar o Sharkov. Tá, ok. A sala do servidor é lá para a puta que pariu, né? Mano, o Kravchenko e o Zaka Everett no mesmo local, velho. Quais são as chances disso acontecer? Mas é, está aí o fanservice. Devidamente feito. Para cima ou para baixo? Só que acho que é para baixo, né? Ok. 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 Dá para fechar isso aqui? Não. Excelente, hein? Ah, finalmente. Ah, finalmente. Oh, fuck. Deu. 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 Não consigo abaixar com o corpo. Será que eu consigo bugar? Acho que não. Tudo certo por aqui, gente. Tudo tranquilo. Relaxa. 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 É uma forma de eu sair daqui, né? Oh, que cara está aqui, mano? Olha o Terrac. É uma forma de eu sair daqui, né? Show, show, show. Beleza. Agora tem bastante coisa aqui, mano. E tem uma evidência aqui em algum local aqui. Achei. Beleza. Eu acho que eu vou deixar os corpos aqui dentro dos cubículos, só para, né? Caso dê algum tipo de problema. O outro fera está por aqui. Bem stealth, mano. Do jeito que eu gosto. Stealth do jeito que eu gosto, rapaz. Beleza. Fiquem aí. Os dois dormindinhos. Aqui acho que não tem mais nada. Show. Beleza. Ok, vamos para a sala aqui, então. Beleza. Tchau. Caralho, olha esses efeitos sonoros, mano. Onde que os caras conseguiram os efeitos sonoros assim, mano? Onde que os caras conseguiram os efeitos sonoros? Acho que eu vou sair por onde eu entrei, né? Vai ser bem suspeito, é bem clichê, tipo... Ou será que não? Tem alguma coisa aqui? O que é isso? Ah, tá. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Tá, não dá. Eu praticamente só dei a volta aqui, aleatória. Sem necessidade. E aí, Kravchenko? Chega mais aí, mano. Vamos conversar. Descobri um bagulho, hein, Kravchenko? Você não vai acreditar, mano. Você não tá ligado no que eu descobri, Kravchenko? Nada ainda, camarada. Que absurdo! Cadê a evidência? Eu não tenho ideia de como isso passou por mim. Sharkov vai passar por aqui em breve. Quando ele passar, a gente prende ele. Atenção, por favor. Tenente, você me toma. Atravante de assegurando. Ali está o Sharkov. General Sharkov. Por quanto tempo você vem cuspindo na Mãe Rússia? Como é que é? Você sabe com quem está falando? Agora sei. As suas medalhas não vão te proteger mais. Por favor, esvazie os bolsos no balcão. Coronel, você perdeu a cabeça? Agora vá até ali e levante os seus braços. Tá falando sério. Só vai, porra. Essa é a sua maneira de preparar minha queda, Kravchenko? Quando prenderem o Sharkov, eu pego a chave do que é dele. Eu também. Agora entra naquela sala sem dizer mais uma palavra. Se tiver alguma coisa para falar, fala de lá. Certo, agora é ir para o porão e ajudar a equipe do Adler a entrar. Vambora, vambora, vambora. Como eu posso ajudá-lo, senhor? A equipe do Adler a entrar. O Adler vai precisar de uniformes para passar pela segurança. Atrair dois soldados para os túneis deve dar conta do recado. O que é isso aí? Belikov aqui. Envia um esquema de segurança para me encontrar na sala de aquecimento. Imediatamente. Eu não sabia se ia conseguir. Eu não tenho muita escolha, não é? Esse cartão dá acesso ao elevador do bunker. E os uniformes. Parece que eles estão aqui agora. Eu vou guiar eles e ajudar na distração. Vocês ficam com o resto. Bel, cobertura. Mantenha em linha. Os uniformes não servem se tiverem sangue. Ali, ali, ali. Acabei de achar uma porta aberta. Não tem desculpa nenhuma para essa incompetência toda. Vocês sabem que a gente tem protocolos rígidos para evitar isso, tá claro? Eu tenho que sair, mas vocês devem ter tudo o que precisam. Se pararem vocês, digam que estão reportando para o comandante solo. Vai se trocar. Mano, isso é muito foda, velho. Que missão, meus amigos. Que missão, hein? Caralho, velho. Aqui, as nossas armas e o cartão estão na bolsa. Vamos lá, por aqui. Lá do bunker, é só a gente. Você ouviu, general? Você ouviu? Não. Meu amigo. Eu tô até sem palavras para essa missão, mano. Tão foda que tá. Tô tentando falar o menos que eu posso para deixar a experiência mais imersiva. Mais cinemática para vocês também. Porque tá muito foda, mano. Puta que pariu. O que você acha que tá fazendo? Todo mundo tem que ir pelo posto de controle. Passa pelo posto de controle. Camarada, poderia colocar sua bolsa no balcão para inspeção? Qual é? Não precisa disso. Deixa a gente passar. Não leve para o lado pessoal, camarada. Minhas ordens são para inspecionar tudo, sem exceções. Caralho, camarada. Você tá atrasado, Belimão? Eu tô aqui, eu não tô. Eu tô aqui, eu tô aqui. Alga... Alga... Pra baixo. Novos rostos Quando vocês chegaram? Ah, claro Pra quem mesmo? Falou o que responde? Que coincidência Tô indo encontrar ele Pode deixar que eu falo Que eu vi vocês É nesses babacas Que a gente tem que ficar Nesses babacas Mano, que sensacional Prepara Eles não vão gostar De ver a gente aqui Não mesmo Não, não é? Música de fundo tá muito boa, mano Música de fundo tá muito boa Música de fundo tá muito boa, mano Música de fundo tá muito boa, mano Música de fundo tá muito boa, mano cofre agora vamos lá abel abre o cofre você pega inteligente, eu vigente caralho a gente não tem muito tempo até eles passarem aí está lista bel, copia ela para o disco oooow Só não atira no meu PC, por favor. Você vê que isso aqui deve aguentar. Não, não, não. Você vê que isso aqui está demorando uma década para recarregar. Que chacina, meu parceiro. Ah, beleza que eu tinha uma galo esses dois de secundária, mano. Você não vai acampar. Ah, beleza que eu tinha uma galo esses dois de secundária. Ah, beleza que eu tinha uma galo. Jumpsticker do caralho. Que susto, velho. Essa pode ser a saída. Será? Vocês estão cercados. Eles pegaram o carro. Hora do plano B. Ativa o gás. Toma, gente. Coloca uma máscara no pelo logo. Eu te culo. Obrigado, meus amigos. Qual é a situação lá em cima? Eles estão em alerta. Estão trancando o prédio. A gente vai ter que lutar pra sair. Vamos de equipamento pesado. Esse é o lugar certo, camarada. Eu espero que você saiba. Beleza. Foram minha esposa. Vamos, vamos! O baralho. Vamo, vamos! 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 Chegando! Chegando! Procurando cobertura! Granada chegando! Vai! Procurando! Procurando! Beleza! Aita equipamento! Covetes, capacetes, MLs e explosivos! BELT, equipa! Pode deixar! Caralho! A gente vai meter o louco! É isso? 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 É isso! Que fogo? É isso? É isso? Vamos lá. A gente tá com a lista e tamo voltando. Se prepara pra ir.